Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Zentoncast, o podcast onde ninguém fica em cima do muro e é isso que a imprensa, os intelectuais querem que você fique, querem que você fique em cima do muro porque eles falam que esse negócio de polarização política ameaça a democracia, que o Brasil está dividido, que nós precisamos de uma opção de centro porque o centro é a razão, o centro vai salvar o país dessa polarização, da mesma forma que os intelectuais e a imprensa dizem que não precisamos de salvador da pátria, não precisamos de um messias, entenderam, messias? Então, porque é o seguinte, na verdade eles querem que haja só o lado esquerdo, haja aquele socialismo democrático, haja só o teatro das tesouras, a estratégia das tesouras. Como era no auge do tucano petismo, governos FHC, Lula, Dilma. Então, é isso que, digamos assim, seria o sonho desse pessoal aí intelectual, o pessoal da mídia. Porque naquela época não existia a direita. A direita está ressurgindo agora. E como a direita está ressurgindo? Assim, digamos assim, a partir de 2013, quando veio aquelas manifestações, 2013, que começaram lá com a esquerda, lá do movimento Passe Livre. Mais uma vez eu falo aqui do livro Por Trás da Máscara, do Flávio Morgenstern, que conta sobre o que aconteceu naquela época. E aí, a direita acabou acendendo. E também, o pessoal começou a valorizar mais o trabalho de Olavo de Carvalho, que vinha ter os anos 90, alertando sobre o foro de São Paulo, sobre o que aconteceria se o PT chegasse ao poder. Bem, a gente sabe muito bem o que aconteceu. E aí, a partir dali, eu falei, a partir de 2013, eu falo aqui do Brasil, a empresa começou a falar esse fenômeno aí de polarização política. E também aconteceu quando veio lá a Operação Lava Jato. Começou a Operação Lava Jato, principalmente, quando a Lava Jato chegou no PT. Chegou lá na liderança do PT. E também, quando chegou no Lula. Quando começou, teve lá o caso do Triplex. Começou a Lava Jato, chegou no Lula. Aí, rapidamente, os intelectuais começaram a ficar com esse discurso que o Brasil está dividido. A Lava Jato dividiu o país. A Lava Jato é tucana. A Lava Jato é sofrente petista. Enfim, caiu todos esses discursos já na ponta da língua. E aí, quando veio a ascensão do Bolsonaro, aí começou também. Aí começou aquele negócio de ascensão da extrema direita. Porque, vejam bem, Bolsonaro, o cara fala mal de gay, fala mal de negro, fala mal de mulher. E aí, pronto. Aí, isso... Há pessoas que o seguem, que não sei o que. São pessoas idólatras. São como os fascistas. São como os nazistas. Porque é o seguinte, lá na academia, falam que... Não. Tudo que for anticomunista, ou é nazista, ou é fascista. É assim. Logo, aquele que faz um discurso, fala um discurso anticomunista. Um discurso contra a esquerda. Um discurso a favor da família, a favor da pátria, a favor de Deus. Aí, logo associam com o fascismo, sabe? Uma coisa que não tem nada a ver. Sendo que uma frase que define o fascismo é... Tudo pelo Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. Mas, enfim, eles acreditam nisso. Quando falam se acreditam, é isso aí. Eles falam que tudo que é contra a esquerda é fascismo. Porque, até na época, lá da Segunda Guerra Mundial, sim, os fascistas lutaram contra os comunistas. Enfim. Mas acham que é a mesma coisa. E acham tudo isso um populismo de direita. Esse termo populismo de direita começou a ganhar, assim, mais notoriedade entre o pessoal da imprensa, o pessoal da academia, depois que Donald Trump foi eleito lá nos Estados Unidos. Contrariando pesquisas, contrariando lá a esquerda americana, a imprensa americana. Aí falam que isso aí é um populismo de direita. Porque falam que, ah, o que fala contra o comunismo é coisa de populista. Porque aí falam que, não, isso é coisa de nazista. Porque, ué, o Hitler falava contra os comunistas. Não sei que discurso falava contra o comunista, mas, enfim. Eu vi, assim, discurso dele falando que não tinha nada contra comunistas. Mas eles querem ficar com essa coisa de que, não, quem é contra o establishment, quem é contra a esquerda, digamos, contra o progressismo, logo falam que é um ditador. É um ditador nazifascista. Sempre essa história. Eles falam que isso é a onda da extrema direita. Tá crescendo. Aí começam a colocar o Steve Bannon como se fosse aí o grande líder. Essa extrema direita aí que usa fake news, né, o internet, o teorismo da conspiração para manipular o povo. Sendo que a esquerda fez isso. Principalmente aqui no Brasil, né, durante o regime militar. Quando eles tomaram os meios acadêmicos, os meios culturais. Fizeram toda uma engenharia social. Pra dizer que aquele período foi uma ditadura. Que aquele período foi... Aqueles guerrilheiros comunistas lutavam por democracia. Eles fizeram todo esse trabalho cultural. Toda essa engenharia social. Toda essa lavagem cerebral. Pra, no final, acabar elegendo o Lula. Que é um semi-analfabeto. Porque... Era preciso fazer toda essa reengenharia social. Pra o povo eleger um semi-analfabeto. O mesmo povo tem o pessoal intelectual. Que fica exigindo liturgia de cargo do Bolsonaro e seus ministros. Então, voltando ao... Esse tal populismo de direita que fala. Aí começa a falar. Não, a ascensão da extrema direita. Vava os Estados Unidos. Agora o Brasil. Aí tem lá na Europa. Tem lá partidos políticos de extrema direita. Entre aspas. Ah, tem lá na Espanha. Tá crescendo lá um partido. Lá o Vox. Esse partido é o seguinte. É um partido que fala. Valores conservadores. Valores da família. Contra aborto. Ideologia de gênero. A favor da pátria espanhola. Mas é a fala não. Isso aí é um discurso de extremista. E a mesma coisa falam. Da Polônia. Falam da Hungria. Porque é o seguinte. Tanto Polônia quanto Hungria. São países católicos. E os seus governantes. Eles não aceitam. Imigrantes islâmicos. Aí falam. Que isso aí é coisa de extremista de direita. Aí falam. Qualquer um. Lá na Europa. Que chega com o discurso de. Controlar imigração islâmica. Já é taxado de extrema direita. Já é taxado de xenófobo. O caso lá na França. A Marine Le Pen. Que foi candidata a presidente da França. A imprensa francesa. E a imprensa mundial. A tratavam como se ela fosse. Uma extremista de direita. Porque ela falava. Contra a União Europeia. Contra. Queria mais controle. De imigração islâmica. Só que é o seguinte. Ela é a favor de aborto. Ela é aliada do Putin. E. Como assim. Suas propostas de economia. Eram. Eram estatizantes. Não tem nada a ver com o direito. A direita pega o que? Uma economia mais liberal. Enfim. Também podem acontecer esses erros. Também. A imprensa. As intelectuais. Eles acabam. Taxando aí como. Populista de direita. O. O presidente das Filipinas. Rodrigo Duterte. Só porque ele tem uma política de. De combater o. Narcotráfico. Lá. Nas Filipinas. Aí começa a falar. Olha. Ah. O Bolsonaro também tem esse. Tipo de discurso. Logo. O Duterte. Ele é um extremista de direito também. Só que o Duterte. É um comunista. Comunista anticatólico. Nas Filipinas. Lá. O. Catolicismo é muito forte. Lá. Nas Filipinas. E ele é. Contra os católicos. Ele é anticatólico. E é um comunista. O partido dele é comunista. Ele fala que não. É um cara. É um populista. De direita. E muitas também falam que o. O Vladimir Putin. É um conservador. E isso. Tem gente da direita. Que se engana com isso. Porque ele tem. Lá na Rússia. Tem lá. Ex. Leis anti-LGBT. Lá tem. Acabava fortalecendo. A. A igreja católica ortodoxa. É por isso que eu falo. Não. O cara tem valores conservadores. Vejam bem. Não é. Aquele assim. O que ele quer dizer. O lacrador. Isso. Aqui. Muita gente se engana. Como eu falo. Esse. Comunismo russo-chinês. Engana muita gente. Essa coisa de dizer que. Já que não é. Aquele pessoal lacrador. Tem lá. Leis anti-LGBT. Leis anti-feministas. Aí logo. Acha que. Não. São. Não são assim. Da esquerda. Como a gente conhece. Aqui no Brasil. Aí engana muita gente. Por conta disso. Então. Aí a imprensa. Fica ladeando. Essa coisa de. Ao extremismo de direita. Temos que combater. O extremismo de direita. E aí. A gente vê. Muitas vezes. Aí. As redes sociais. Acabam. Censurando. Aqueles que. Aqueles que ficam. Falando assim. Valores conservadores. Valores. Católicos. Valores patrióticos. Valores familiares. E aí. Falam que isso aí. É extremismo. E acabam aí. As redes sociais. Acabam banindo. Ou. Diminuindo o alcance. Aí. Até. Muita gente liberal. Também fala. Que é aquele negócio. Ah. Mas. São empresas privadas. Então. Elas podem fazer o que quiser. Não só. Como um estado. É. Mas é o seguinte. As redes sociais. Principalmente. O facebook. Parece. Como se fosse um. Estado. Porque. Tá lá. O. 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 Pessoal do youtube. Do google. Em geral. São a maioria. De progressistas. Então. Acabam. Diminuindo o alcance. Ou até banindo. Canais. Páginas. Acabado twitter. Perfis. Conservadores. Aí. Fica essa coisa de. Ah. Temos a acabar. Com o extremismo de direita. Mas aí. Fica uma coisa. E o extremismo de esquerda? E o extremismo de esquerda? Aí. Prensa. Acha que. É uma. Só uma minoria. De gente. Mente manifestação. Que fica fazendo a farsa. Aquilo ali. Só uma minoria. No caso. De manifestações. Que falam contra. Os cortes do governo. Os cortes na educação. Do governo. Bolsonaro. Aí. Ficam falando. Ah. Tá lá. Os estudantes. Os professores. Protestando. Contra o governo. Bolsonaro. Contra cortes de gastos. Que. É uma. Uma. Completa mentira. Que foi um. Conchenciamento. Que. É apenas. Só para segurar. A verba. Aí. Falam. Não. Eles são estudantes. São professores. Lutando pelos seus direitos. Aí. Quando tem uma ruaça. Aí. Imprensos intelectuais. Falam que. Ah. Eu sou uma minoria. Lá. Tem negócio de partido político. Não. Eu sou uma minoria. Causou uma confusão. Aí. Eles começam a inventar. Não. Tem um. Tinha um pessoal da direita. Também. Infiltrado. Lá. Na manifestação. Aí. Houve uma confusão. E aí. É só para fomentar. Que. A. A polarização política. Causou. Digamos. Uma divisão no país. As pessoas estão mais agressivas. Estão mais intolerantes. Tudo por conta da polarização. Que é um discurso que veio. Quando a direita ressurgiu. Porque o que a imprensa. Os intelectuais querem. É justamente aquela cor dos teatros. O teatro das tesouras. Entre PT e PSDB. Entre as esquerdas. Ali. Divisão. Pode haver divisão. Mas apenas entre as esquerdas. Como era no auge. Do. Tucano petismo. Tanto que. Tem um vídeo do Lula. Aí falando. Acho que foi em. Acho que foi em 2010. Não sei. Ele falou o seguinte. Falou. Ah. Ele comentou. Que o. Ah. Estava conversando com a FHC. Ele falou. Assim. Ele estava falando o seguinte. Pô. Ainda bem que não tem nenhum. Candidato de direita. A direita de verdade. Agora quando surgiu um. Finalmente um candidato de direita. O Olavo tinha falado que. Olha. Se tiver algum candidato que falasse em valores conservadores. Ele vai ganhar. E foi o que aconteceu. Chegou o Bolsonaro. Candidato de direita de verdade. Com valores conservadores. E logo ganhou. Mesmo com. Tudo contra o sistema. Todo contra ele. A imprensa. Contra intelectuais. Contra. Aqueles artistas. Contra. Mas foi lá. Acabou ganhando. Porque é o seguinte. O Olavo também falou que. Imprensa. Intelectuais. Eles só atendem. A 1% da população. Não é o povão inteiro. Eles só ficam ali na bolha. Só falam ali dentro de uma bolha. Aí eles precisam. E essa bolha. Ela fala que. A norma que precisa de uma opção de centro. O que eu chamo de. Messianismo centrista. Porque eles ficam. Eles ficam de deboche. Que ficam falando. Que o Brasil não precisa de um Messias. Porque em referência. É o nome do meio do. Do Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro. Isso falavam. Antes do. De ele ser candidato. Vem assim. Muita gente. Ali da imprensa. Muita gente da. Ali artistas. Ou até mesmo youtubers. Falando assim. Não. Não. O Brasil está dividido. Entre esquerda e direita. E aí. Não precisamos de um salvador da pátria. Não precisamos de um Messias. Referendo aí. Referindo-se ao Bolsonaro. Não precisamos de um Messias. Porque eles tem essa ideia. De que. Quem é o eleitor do Bolsonaro. Quem admira Bolsonaro. Apoia Bolsonaro. Eles são justamente. Como os petistas. Isso. É um. É um pensamento que tem lá. A direita moderada. Que eu falei. Na episódio anterior. E tem esse pensamento de que. Ah. Quem. Defende o governo Bolsonaro. Ah. O Bolsonaro falou uma coisa ali. Ah. Falou besteira. Aí. O pessoal. Tem que se explicar. O que ele falou. Aí. A direita moderada. Fala. Não. Mas nada justifica. Ele falou besteira. Eu não sou petista. Eu não sou como o PT. Eu não sou um radical. E aí. Falando sobre isso. A questão de petismo reverso. A única coisa que a imprensa. Os intelectuais criticam. A esquerda. É nessa coisa de idolatrar. A figura do Lula. Ponto. Só isso. Ou então. A corrupção do PT. Só. Só isso. Porque. Porque de resto. Quando fala sobre a questão de que a esquerda apoia aborto. A esquerda apoia liberação de drogas. Apoia narcotráfico. Apoia. A ideologia de gênero. Apoia. Qualquer tipo de coisa que não preste. Aí falam. Não. Aí. Vejam bem. O mundo mudou. Sabe. Também. A favor da questão LGBT. Não. O mundo mudou. Precisamos evoluir. Precisamos progredir. Precisamos pensar para frente. Sempre aquela coisa. Aquela passagem de pano. Para a questão. Como aborto. A ideologia de gênero. A questão LGBT. A questão de drogas. Narcotráfico. Só. Daquela passagem de pano. Aí falam que. Não. Isso tudo aí. É evolução. Do. Do ser humano. É o progressismo. Mas aí. A única coisa que a mídia. Intelectuais criticam. Na esquerda. É. A idolatria ao Lula. E com isso. Eles querem. Comparar. Aqueles que. Na caso. Elegeram o Bolsonaro. Que admiram. O Jair. Como. Se fossem. Os petistas. E muita gente. Da direita moderada. Cai nesse papo. Ele fica com esse discurso. De que não são. Os radicais. Estão direita. Mas não são os radicais. E aí. E ficam com esse papo. E a caem. Esse papo. E aí. E a mídia. E os intelectuais. Ficam com essa coisa. De que. Precisa de uma opção. De centro. Precisa daquela. Pessoa. Aquele político. Que diga. Nem esquerda. Nem direita. E aí. Eles acabam. Jogando nomes. Aí. Acabam exaltando nomes. Como. Por exemplo. Tabata Amaral. Como falei lá. No episódio. No primeiro episódio. Sobre lá. O PDT. Então. No caso. Tabata Amaral. É o seguinte. Ela foi. Vendida. Digamos assim. Essa. Tal opção de centro. Opção aí. Da. Que poderia. Seria o futuro. Da política. Pela imprensa. Justamente. Por ela. Falar. Que é contra. A polarização política. E o. Digamos. O que mais. Acaba. Fomentando. Esse tipo. De. De narrativa. É o fato. Dela. Ter votado. A favor. Da reforma. Da previdência. Do governo. De direita. Vamos lá. Ela está. No partido. Do foro de são paulo. Partido de esquerda. Ela acaba. Votando. Contra o partido. E aí. A liderança. Do partido. A suspende. E aí. Pessoal. Dentro do partido. A criticam. A esquerda. A criticam. A critica. Logo. Aí a imprensa. Fala o seguinte. Ó. Vejam bem. Tá vendo um racha. Lá no PDT. Tá vendo um racha. Na esquerda. Então. Tabata Amaral. Não é. Da esquerda. Porque ela está sendo criticada. Pela esquerda. Então. E ela fala que é contra a esquerda e direita. Ela fala que é de centro. Entenderam? Quando a verdade. A gente sabe muito bem. Que ela é sim da esquerda. O discurso dela é da esquerda. Ela. Ela. Ela usa da mesma. Ela usou da mesma tática que. Que Ciro Gomes. Cid Gomes. Cristóvão Buarque. Pra. Só porque votou. Contra a esquerda. Logo. Só porque falam. Contra o PT. Logo diz que. Não. Essa pessoa. É contra. O PT. Então. Essa pessoa não é de direita. Não é de esquerda. Aí também. A imprensa exalta. Rodrigo Maia. Só porque ele. Nessa questão da previdência também. Fala. Aí. Aí fala. Não. É que ele sabe articular. O Bolsonaro. Não sabe. Tá bom. Mas. Digamos assim. O. O Michel Temer. Também propôs reforma da previdência. E o. O Maia. Votou pra votação? Não. Pois é. Então. Aí cadê o. Esse. O grande herói da previdência agora. O Maia. O que fala. Não. O Maia é o grande articulador. Não sei o que. Da previdência. O cara que tá salvando. Não sei o que. Mas quando foi na época lá do Temer. Ele não botou pra votação. Mas enfim. E ele fala. O Maia fala que. Abertamente. Que ele é contra as pautas conservadoras. Não vai. Não vai botar pra votação. Ou vai enrolar. E aí a imprensa fica. Não. O Maia tá. Ele tá sendo aí o. É o cara articulador. Da previdência. O salvador da previdência. E aí. Quando ele critica Bolsonaro. E aí. O Maia é criticado. Pelos eleitores de Bolsonaro. E também. Por. Deputados. Ali. Do. Do Bolsonaro. Da base. Ali. Governista. Aí a imprensa começa. Oh. O Maia está sofrendo ataques. Desde os bolsonaristas. Olha. Vejam bem. Cadê. Cadê. A separação dos poderes. Os. Os. Do executivo. Estão. Atacando. O presidente. Do legislativo. Um. Dois. Presidentes. Do legislativo. Aí começa. O choro. E aí. Ele é vendido. Aí como se fosse. Aí a. A opção. Aí o senhor da razão. O Rodrigo Maia. O outro. Também. Que. A imprensa. Ficava exaltando. Eram. Os. Generais. Que. Lá do. No governo. Estão. Estavam. Ou estão. No governo. Bolsonaro. Só porque. Assim. Criticavam. Olavo de Carvalho. Criticavam. Os conservadores. Só porque falavam. Não. Esses radicais aí. Não. Negócio. Temos que ser aqui. Temos que dialogar com todo mundo. É. Mas só. Dialoga. Só. Dialoga com a esquerda. Aí. Aí fala. Não. Que o. 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 Nessa coisa. Os. Generais. Eles são. Ali. Eles. Eles sabem dialogar. Com. Com a imprensa. E tal. A mesma imprensa. Que batiam nos. Generais. Por causa do regime militar. E também. Os. Generais. Eles tem. Muitos. Os. Generais. Eles tem esse pensamento. Positivista. De que. É. Contra as ideologias. Entre aspas. E isso. Acaba sendo aquele. Discurso. Que. A imprensa. Os. Intectuais. Gostam. De. Aquele discurso. Ah. Tem que ser. Sem ideologias. Sem. Aquela coisa de esquerda. Sem comunismo. Mas também. Sem conservadorismo. Sem o cristianismo. Temos que ser só aquela coisa tecnocrática. Só. Aquela coisa científica. Aquela coisa. Ali. Pra frente. Pelo progresso. Então. Os. Os. Generais. Também. Tem esse pensamento. E aí. Como. Aí. Fica com esse discurso. Logo. A imprensa. Coloca. Como se fosse. Os generais. Fossem ali. No governo. Fossem. Os senhores da razão. É contra os extremismos. Na verdade. É só. Um extremismo. Que eles são contra. O tal. Extremismo de direita. Que eu já tinha falado antes. E aí. Também. Falando. Mais outro nome aqui. Que é a esquerda. Perdão. Que é imprensa. É quase a mesma coisa. Esquerda. Imprensa. E tal. Eles falam. Também. O nome de. Luciano Huck. É. O apresentador de TV. Só porque ele. Fica. Dá uns pitacos dele. De política. Aí fica falando. Ah. Esquerda e direita. Ameaçam a democracia. O Brasil está polarizado. Precisamos do centro. Aí pronto. Aí vem. Ah. O senhor não rouca. Pode ser um bom nome. Para a presidência. E falavam até. Da eleição de 2018. Que poderia ser essa opção. Tudo. Para barrar o. É. Aplacar ali. O fenômeno. O Bolsonaro. Acabar. Ali. Estancando. A direita. Que estava. Ressurgindo. Mas que na verdade. Luciano Huck. É a favor. De toda. Essa pauta. Progressista. A pauta. Globalista. Aí. Aí está aí. Lá. A foto dele. Lá. É claro. A foto não diz muita coisa. Mas tem lá. Foto aí. Com. Aécio Neves. Com. Lá. O Joel Ray Batista. Todos aí. Envolvidos em corrupção. Então. Então. Mas aí. Aí fala como se ele fosse assim. A nova política. O Vennem. O Vennem como a nova política. Como se fosse aquele. Que vai salvar o Brasil. Do extremismo de direita. É isso que eu falo. Do messianismo centrista. Que de centrista. Não tem nada. Como eu falei. No episódio anterior. Aqueles que ficam em cima do muro. Na verdade. Eles ficam. Esse muro. Que eles ficam em cima. Tem dois lados. O lado esquerdo. É o lado do isentão. O lado direito. É o lado do moderado. Então. A imprensa. E os intelectuais. Eles sempre buscam. Essa tal opção de centro. Essa opção do muro. Que é. O lado esquerdo. Que é o lado isentão. E também fica. Esse discurso. De que são contra a esquerda. São contra a direita. Mas que na verdade. São da esquerda. Mas eles não. É só porque eles criticam. Ali. O PT. Mas no sentido de corrupção. No sentido de idolatrial Lula. Assim. Dando que o último exemplo. Um exemplo. Assim. Mais claro. É o José Padilha. O diretor lá. Tropa de elite. Do mecanismo. Falando especificamente. Da série do mecanismo. É isso. Ele fala. Na primeira temporada. Ele fala ali. Mal do PT. Fala dos crimes do PT. Mas. No final da temporada. Já começa a passar pano. E na segunda. Ele passa pano. De vez. Dizendo todo esse discurso. Principalmente na parte final. Dizendo todo esse discurso. De que eu. Acabei falando. Aqui. Que foi essa questão. De que o Brasil está dividido. A polarização. Quando. A Lava Jato. Chegou no. No PT. Aí começou esse discurso. Ele fica. Com esse. Negócio de. Ele viu que. Na primeira temporada. Ele. Acabou sendo criticado. Pela esquerda. Pela esquerda. Petista. Logo. Ele tem que. Dar uma. Consertada. Uma passagem. De pano. No PT. Dizer. Todo aquele discurso. De que. Ah. O impeachment da Dilma. Ah. Foi um golpe. Não sei o que. Foi tudo armado. E. Enfim. Em que. O Lula. Tá sendo injustiçado. Mesma coisa. Lembrando. José Padilha. É um. Pissolista. E. Bom. Tropa de elite. Ele. Acabou fazendo. Para denegrir a polícia. Só que. Isso foi. Foi um tiro. Pela culatra. Porque. O povo. Viu. A figura do Capitão Nascimento. Como se fosse. O herói. Brasileiro. Pessoal do pop. Como se fosse. Os heróis. Não. Como os vilões. Como ele tentou retratar. Principalmente. Lá no. Segundo filme. Então é isso. Se pessoal intelectuais. Pessoal. Artista. Pessoal da imprensa. Eles querem. Ficar com esse discurso de que. Não. Que o Brasil está polarizado. O Brasil está dividido. E que precisamos de uma opção de centro. Só que é aquela coisa. Esse centro. Entre aspas. É do lado esquerdo do muro. O lado isentão. O lado que vai mais para a esquerda. O lado que quer. Manter a esquerda no poder. Quando fala assim. Manter a esquerda no poder. É assim. Manter. Ali no poder cultural. Que a esquerda ainda tem hoje. Detém o poder cultural. Mesmo que seja o governo de direita. Lá. No. No executivo. Ali nos setores culturais. A esquerda ainda manda. E aí. E aí. Esse tal. Opção de centro. Governo de centro. Iria manter. Todo. Esse establishment. Ali funcionando. Iria fazer de tudo. Para combater. Digamos assim. A polarização. Quando na verdade. É para combater. A direita. A direita que está ressurgindo. Que aí. Chamam de extremistas. Aí tem que acabar. Com esse extremismo. Na verdade. Falam para acabar. Com extremismos. Quando na verdade. É só para acabar. Com o tal do extremismo da direita. Aí. Isso tem que acabar. Aí. Aí tem que. Aí. As redes sociais. Censuram. Aí. Tem que. Colocar leis. Que censurem a direita. Censurem. Valores conservadores. Valores cristãos. E aí. Esse tal. Governo de centro. Seria isso aí. Seria de tudo para. Só para ver. Ali. Uma censura. Aos conservadores. A direita conservadora. Enquanto a esquerda. Ficaria. A viria. Só aquele. É o socialismo democrático. Chamado. Teatro das tesouras. É isso que. A imprensa. Intelectuais. Querem. Eles querem. Que não haja mais. A direita conservadora. Como era. No auge. Do tucano petismo. Então é isso pessoal. Mais episódios. Chega ao fim. Obrigado por ouvirem. E até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.